Olá, o meu nome é João e sou aluno da primeira turma do Método Subliminar do Fabrício Venâncio. Devo dizer que eu tinha mesmo que vir aqui dar um testemunho porque não seria justo da minha parte tendo em conta a qualidade do curso do Fabrício e do trabalho, todo o trabalho que foi desenvolvido para colocar este curso a funcionar e nos proporcionar a todos nós que participamos e participamos ainda nesta primeira ação. Devo dizer que o curso está extremamente bem organizado, foi pensado, foi bem estruturado e os conteúdos estão bastante explícitos, o que faz com que ao longo das várias sessões consigamos tirar um verdadeiro proveito, consigamos entender. Ainda assim que possa surgir alguma dúvida durante a visualização dos conteúdos, o Fabrício e a equipa, o Carlos Soto, proporcionam-nos momentos em que podemos esclarecer todo este tipo de dúvidas conversando diretamente com eles, o que torna tudo isto muito acessível e muito personalizado. Gostei bastante e em termos de utilidade do curso, eu creio que não há como não tirar proveito desta formação. Nós chegamos ao fim do curso ou mesmo ao longo do curso, começamos a sentir, tendo em conta a reprogramação subliminar, começamos a sentir algumas mudanças interiores. Ainda que possamos não ter um resultado prático de imediato, há umas mudanças interiores e um sentimento de que estamos prestes a conquistar algo e o que é fantástico. Acho que a equipa, o Fabrício e a sua equipa estão de parabéns e que este curso é uma boa aposta e que deverá, por vocês, ser tirado o maior proveito possível. Tudo se faz com algum trabalho, aqui evidentemente que uma parte significativa depende do vosso trabalho, mas têm lá todas as indicações para o fazer e é um curso que tem uma utilidade de continuidade, ou seja, podemos tirar proveito destes conteúdos e fazer reprogramações subliminares para sempre à medida das nossas necessidades. Muitos parabéns, Fabrício, bom trabalho e aproveitem bem esta formação.